Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Desde ontem, os mais de 8 milhões e meio de inscritos no Enem deste ano já podem consultar os locais das provas que vão ser nos dias 5 e 6 de novembro. Segundo o ministro da Educação, a segurança do Enem está garantida. Com relação ao Enem, está tudo pronto, preparado. Já estamos anunciando aí o ensalamento, a identificação de onde cada jovem vai se submeter à prova, no local de prova. E eu transmito aquilo que é básico, tranquilidade, paz de espírito e foco nos estudos para que você possa sair muito bem na prova do Enem. A gente tem mais de 16 mil locais de prova em todo o Brasil e pouco mais de 1% a gente tem alguma situação de ocupação por parte de estudantes e alguns movimentos sociais. Eu apelo ao bom senso para que esses estudantes saiam desses locais para que possam garantir, a gente possa garantir, na verdade, a oportunidade de uma prova para aqueles estudantes que eventualmente poderiam ser prejudicados por conta desse tipo de situação. O presidente Michel Temer chega hoje ao Brasil depois de viagem à Índia e ao Japão. Vamos saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Oi, Renata. O presidente Michel Temer deve chegar daqui a pouco à Brasília por volta das 11h30 da manhã. E, por enquanto, ainda não há compromissos na agenda oficial. Ele passou os últimos dois dias no Japão. O presidente participou de encontros com empresários, foi recebido pelo imperador do Japão, Akihito, e teve reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Um resultado da viagem ao Japão foi a assinatura de um acordo de cooperação para investimentos em infraestrutura, que inclui os setores de transporte, energia, comunicações e tecnologia da informação. Um grupo de trabalho dos dois países vai discutir medidas para executar o projeto. Antes do Japão, Michel Temer esteve na Índia. No fim de semana, ele participou da cúpula do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Temer convidou empresários do grupo a investir no Brasil e encorajou o investidor que já está no país a ampliar os negócios aqui. Em reunião do presidente Temer com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, os dois países assinaram acordos de cooperação em agropecuária, defesa e indústria farmacêutica. Também ficou definido que o Brasil enviará missões à Índia para ampliar as relações com o país nessas áreas. Houve ainda avanços nas negociações de um acordo para facilitar investimentos entre Brasil e Índia. E nos dois países, o presidente apresentou as medidas que estão sendo adotadas aqui para recuperar a economia e gerar empregos. Em vários momentos, Temer destacou aos empresários que o Brasil tem segurança jurídica e respeita contratos. Ele ainda apresentou às oportunidades do PPI o Programa de Parcerias de Investimentos, que tem 34 projetos de concessão à iniciativa privada nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E olha, a avaliação positiva do governo Michel Temer subiu de 11,3% em junho para 14,6% neste mês. Os dados são da pesquisa CNTMDA. O levantamento também mostra que quase 41% dos entrevistados conhecem ou ouviram falar da PEC que limita os gastos públicos. Os dados apontam que 60,4% dos brasileiros são favoráveis à proposta, enquanto 32,5% são contra. Quando questionado sobre a relação do governo com o Congresso Nacional, 58% dos brasileiros consideram que Michel Temer terá apoio suficiente para realizar mudanças e 29,2% acreditam que não terá. No cenário estadual, 28,9% avaliam o governador de seu estado como ótimo ou bom e 30,9% como ruim ou péssimo. Nas prefeituras, 36,6% avaliam o prefeito de sua cidade como bom ou ótimo e 37,7% como ruim ou péssimo. O Ministério da Saúde divulga hoje os números da sífilis no país. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ney Pereira. Oi, Ney, bom dia para você. Bom dia, Renatinha. O Ministério da Saúde assinou uma carta compromisso com 19 associações e conselhos de saúde para implementar ações de combate à sífilis. A ideia é incentivar o pré-natal logo no início da gravidez, até o terceiro trimestre da gravidez. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria. Essa transmissão pode ocorrer durante a relação sexual com uma pessoa contaminada, sem o uso de preço afetivo ou da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto. O teste rápido de sífilis está disponível de graça no Sistema Único de Saúde e o resultado sai em até 30 minutos. Só no ano passado foram realizados mais de 6 milhões de testes. E a meta para este ano do Ministério da Saúde é chegar a 8 milhões de testes. Em 2015, o Brasil registrou mais de 65 mil casos de sífilis, cerca de 60% em homens. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, chegou a falar em epidemia da doença. E o Ministério da Saúde alerta que a sífilis é uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas. Por isso, é importante a realização do teste. Nós estamos aqui em frente a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, onde Ricardo Barros participa de uma reunião com gestores da saúde, dos estados, municípios e da União para tratar do assunto. Volto com você, Renatinha. Obrigada, Ney. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho